Clientes e amigos da Sigma, isso aqui é a Intensity Shuttle. Com as câmeras aí, todas gravando em memória sólida, parece que a gente não precisa mais uma placa de captura, né? Não é bem assim não. Ainda precisamos de soluções de captura e a Intensity Shuttle é a solução mais econômica que nós conhecemos da Blackmagic, uma das mais econômicas, com todas as entradas analógicas que eu já vou mostrar para vocês e suporte a um computador via USB 3.0. Vale uma ressalva que através dessa USB 3.0, até antes de adquirir esse produto, verifique se o seu computador dá suporte para USB 3.0 e se essa USB 3.0 ou drive é NEC Renezas. É um pré-requisito. Muita gente tem adquirido esse produto com placas-mães da Gigabit ou placas que não dão suporte a esse tipo de dispositivo. Ela tem USB 3.0, mas não é esse NEC que eu mencionei, então não vai funcionar, ok? Então, presta muita atenção. Computadores Dell, placas-mães Intel e muitas outras, tá? Verifica se dá suporte a NEC Renezas, tá certo? Esse é o único pré-requisito que você precisa ter. Para possuir uma placa de captura com entradas analógicas, você captura em HD, em SD, aí é essa aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela por dentro da embalagem. Cabinho USB 3.0 e a placa é exatamente essa solução aqui. Chama de placa, mas é uma solução, é um box externo. Então, é essa aqui, muito simples, tá? Então, o que nós temos? Nós temos entradas, tá? Olha, aqui uma entrada HDMI, uma entrada componente, tá? Uma entrada componente, pode ser SD ou HD, uma entrada composta e áudio, tá? LR. Do outro lado aqui, ó, tá? Do outro lado nós temos uma saída HDMI, uma saída componente, uma saída composta, uma saída LR. Aí, como todos os produtos da Black Magic, você tem que sempre deixar atualizado os firmers. O driver dela tem que estar atualizado e você precisa, via software, falar para ela qual é o input, qual é o output. Muita gente tem dificuldade nessa fase de configuração. Ela está, por exemplo, mandando em composto e a placa está esperando em componente, por exemplo. Então, tem que entrar no software e configurar. O nosso pessoal de suporte técnico pode auxiliá-lo nessa fase, ok? Tirando isso, sim, a configuração é muito rápida. Você pode capturar aí, via seu, compatível com o seu software de edição predileto. Ou ela vem também com o Media Express, né? O software da própria Black Magic que pode fazer a captura para você também. É isso, essa é uma plaquinha, uma das placas mais vendidas da Black Magic, tá? Entra no site da Sigma e solicita uma cotação. Você vai se surpreender o valor dela, é um valor muito acessível. É isso.